Tô aqui na Divina Vitória mais uma semana com o Gabriel e a gente tá batendo um papo porque a gente tá no outono e pro inverno, mas a gente sabe que os casamentos demoram 3, 4, 6 meses, até um ano, né, que se programam, então a gente fica meio pensando assim, esperar passar essa coleção pra eu poder começar a ver a próxima coleção. Mas aqui não é assim não, é que eles antecedem. Na moda festa é sempre antecedente, isso é mesmo. Coleção Primavera e Verão já vai começar a chegar na loja? Já vai começar a chegar na loja, a partir do fim desse mês a gente já começa a receber o preview da Primavera e Verão e a gente percebe que, assim, muitas coisas eles vão unindo ao inverno nessa meia-estação, então assim, ao mesmo tempo que muita coisa do inverno você vai ver no verão, mas com alguns detalhes diferentes, algumas peças na mesma proposta de tendência, a moda festa ela vai permanecer dessa maneira assim. Que bacana, né? E outra dúvida que eu tenho em relação, por exemplo, eu tenho uma festa, eu sempre deixo pra última hora, vou ser bem sincera com você, e assim, passa uns perrengues, porque sempre tem que ajustar, ou eu não acho o que eu quero, às vezes eu acabei até indo com o que eu já tinha por falta de tempo de procurar, né? Qual é o tempo, assim, que a gente tem que começar a se programar pra não correr nenhum risco, como eu sempre corro? É uma pergunta que muitas clientes têm, Gra, e é muito legal isso porque muita gente, às vezes, acaba deixando pra última hora e passando nervoso, um nervoso desnecessário, que você sabe como é. Às vezes eu fico até irritada, eu falo, ai, vou com aquele pretinho mesmo. É, e é isso mesmo, por isso que o recomendado das lojas de vestido de festa é de seis a três meses antes. Tem gente que fala assim, ai, mas o casamento é só daqui a quatro meses, não tem o tempo ainda, mas não tem tanto tempo assim, por quê? A moda festa, ela já vem antecipada, então você tem que pensar em comprar antes mesmo, isso é normal. Mas por quê? Depois do vestido, o que você vai pensar? Você vai pensar como que você vai fazer o seu cabelo, como você vai fazer a sua maquiagem, que sapato você vai usar, se você vai ter que comprar, que bolso você vai usar, se você vai ter que comprar um acessório, um colar que combine com o vestido, e aí depois disso você vai ter o quê? Vai ter os ajustes. Porque, você estava me falando, que eu até fiquei feliz, né? Porque toda vez que eu vou fazer um vestido de festa, tem que ter ajuste. Mas você falou que 90% das mulheres precisam de ajuste. 90% das mulheres precisam fazer ajustes nos seus vestidos de festa. Porque não adianta nada, ela está com um vestido Chanel lindo e maravilhoso, está sem ajuste, ela perde a elegância. Então é importante que a sua barra esteja na altura, rente ao chão, para que a hora que você ande não tropece, para que não apareça o seu pé enquanto você está parada. É legal que a alça tenha sustentação para o teu busto, assim como a cintura está bem marcadinha. Então é legal sempre você ver os detalhes dos ajustes do teu vestido. E não é assim do dia para a noite que resolve isso. Exatamente. Precisa de um cuidado com o vestido de festa. Claro, claro. Você estava falando em relação ao caçado. Posso tirar umas dúvidas? Pode. Em relação ao caçado que você falou. Quando você vai comprar um vestido de festa, você já tem que ter o sapato que vai ser usado no dia do evento. Não. Você pode escolher ele depois. Se você tem o sapato que você quer usar... Mas tem que ter a altura. Porque você falou que tem que estar rente. Exatamente. Depois que você compra o teu vestido de festa, você precisa ter o sapato que você vai usar. Porque a barra é feita a partir do salto que você vai usar. Então, se é um salto 12, a barra vai ser cortada na medida do salto 12. Se é um salto 15, a barra já vai dar a diferença. Então, é importante que você tenha o seu salto para usar. Tem que ser fiel ao número de centímetros que foi cortado. Exatamente. Então, ele tem que ficar bem rente. Quando você fica parado, ele tem que estar rente ao chão. Isso. E a hora que você anda, mostra a pontinha do pé. Então, é aquela coisa. Parou, escondeu. Andou, mostrou a pontinha. Está vendo só? Parece até uma ginastiquinha. Bom, gente. Então, olha. Você que tem aí um casamento, você que tem um aniversário, um deputante, enfim, tem um evento, não deixe para a última hora, né? Para você não passar nervoso. Porque, às vezes, a gente vê muita cliente que chega de última hora, e ela pensou num modelo que ela tinha imaginado, que ela sonhou para a formatura. Ou ela tem uma cor que a noiva deu, já que ela é madrinha. Então, já tem especificações. A gente tem um estilo, que sempre a gente vai gostar de algo específico. É, verdade. Se ela não acha aquilo, ela fica nervosa, ela fica chateada. E quando você tem um tempo maior para procurar, você faz isso até com prazer. É até uma delícia. E até porque vocês também têm tempo e podem achar o que elas estão querendo, né? Se não tiver na loja. Porque toda semana tem novidade na loja. Então, toda semana você vai ver coisa nova na loja. Não gostou essa semana? Semana que vem, vem de novo. E aqui é separado por categorias, né? Isso. São duas coleções que a gente trabalha com a coleção clean. É uma coleção mais focada no custo-benefício. Então, tem modelos que começam a partir de R$ 400,00 e vão até R$ 1.000,00. Todos longos. São os modelos mais leves. Tem bastante alfaiataria, que está super em alta. Tem os modelos em lurex, com brilho. Tem os modelos mais encorpados. Porém, são modelos menos elaborados. Para você que é uma madrinha que não quer investir tanto no vestido. Ou, às vezes, é uma convidada. Agora, assim, para você que não quer passar despercebida, aí a gente tem a coleção first class, que é uma coleção da alta costura. São modelos mais elaborados. Então, tem alfaiataria também, mas é aquele alfaiataria diferentão. Mais glamourosão. Tem o bordado. É aquele bordado à mão que vai te deixar maravilhosa na festa e fazer você arrasar. Então, tem as peças mais elaboradas na nossa coleção first class. Inclusive, tem algumas peças exclusivas e alguns modelos muito diferenciados. Você vai ser a única na festa mesmo, naquele estilo. Então, é legal também você pensar nisso. No seu orçamento, na hora de você procurar o teu vestido. Porque, às vezes, você vê de última hora ali. Você deixou para a última hora. Você gostou de um que está fora do seu orçamento. Como que você vai fazer? Você não tem como se planejar para pagar até a data do evento. Por isso que o tempo antecedente é importante para isso. Está vendo só, gente? Quantas dicas bacanas, gente. Aprende com o Gabriel toda semana aqui do Divina Vitória. Lembrando, como ele disse, que toda semana chega vestidos novos. Então, você pode dar uma passadinha. Ah, eu fui lá duas semanas atrás e não achei. Pode vir. Pode voltar. Pode voltar. Porque você, com certeza, vai achar. Então, custo-benefício, atendimento diferenciado. Eles dão uma assessoria, uma consultoria. Tem toda a parte de alfaiataria que você precisa fazer aí, né? Os ajustes que vocês têm. Se você quiser sair pronta daqui também, a gente trabalha com a coleção de calçados, a coleção de bolsas, a coleção de acessórios, que são as semi-joias nossas. Cada peça que você precisar para compor o seu look, você vai ter aqui. Inclusive, os acessórios de inverno que a gente falou desses dias, né? Que fez o maior sucesso. Então, até a gente entender uma cliente essa semana que falou Gente, eu amei aqui porque já saiu pronta. Eu não preciso me preocupar mais com nada. É só arrumar meu cabelo que eu já vou para a festa. É, mas isso é prático, né? Muito. Muito prático para a gente. Parabéns, Tela Lógica. Obrigada, Graal. Parabéns por estar dividindo com a gente todas essas informações bacanas e necessárias para nós, né? Simples mortais que a gente só pensa em ir para a festa e quer chegar chegando, né? Então, aí a gente conta com profissionais como o Gabriel e toda a equipe para estar deixando a gente maravilhosa. Beijo, gente. Especial para quem está assistindo agora o programa. Você vai ganhar 10% de desconto se você chegar no nosso caixa e falar Eu assisti o programa pela TV. Viu o Gabriel dando dicas, né? 10% de desconto é um super desconto aí para você. Então, não perca tempo. É uma super dica para você que quer arrasar em qualquer evento. É aqui na Divina Vitória.